Bom, eu gostaria de compartilhar uma escritura de qual eu gosto muito, que se encontra num livro que se chama do Livro de Mórmon. Então, só um pouco sobre o Livro de Mórmon. Nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós acreditamos que nos nossos dias que Deus tem trazido um outro testamento de Jesus Cristo, que se chama do Livro de Mórmon, que nos leva mais perto dele. E há muitos profetas no Livro de Mórmon que ensinavam mais ou menos na mesma época que os profetas da Bíblia estavam ensinando. Só que a maioria dos profetas do Livro de Mórmon estavam ensinando os índios americanos, aqui nas Américas. E um desses profetas se chama de Elamã. E ele tem palavras que são muito significativas para mim, que eu gostaria de compartilhar. Aqui fala assim, Eis que sabeis por vós mesmos, porque o havéis testemunhado, que todos os que são levados a conhecer a verdade e a saber das tradições iníquas e abomináveis de seus pais são levados a acreditar nas Santas Escrituras. Sim, nas profecias dos santos profetas, que estão escritas, que os conduzem à fé no Senhor e ao arrependimento. Fé e arrependimento que lhes transformam o coração. Então, a parte que eu mais gosto é fé e arrependimento que lhes transformam o coração. Eu adoro isso. É que realmente é a nossa fé e o nosso arrependimento que pode transformar o nosso coração. e nos faz como Cristo, nos faz chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Então, se tornou uma Escritura muito significativa para mim, para a minha missão e para o resto da minha vida, que eu espero aplicar esses princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que são fé e arrependimento. Então, é isso.